Opa, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma coisinha um pouquinho mais provavelmente demorada aqui, né? Eu vou tentar construir um esboço com vocês. Uma pessoa me chamou lá no Insta e disse que tinha um pouco de dificuldade em questão de construir, né? De entender o que é esboço. Eu fiz aquele vídeo anterior a esse aqui, explicando três tipos de esboço, né? O contínuo, o gestual e o geométrico. Eu tentei ser bastante claro lá, apesar de que ficou um pouquinho grande o vídeo, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Mas se não, novamente eu vou falar. Podem me deixar aqui nos comentários ou podem até me seguir lá no Insta, é arroba guiladesenhos e me chama lá no direct também. Tem o meu link lá também para vocês verem o meu número de WhatsApp, também podem me chamar no WhatsApp que a gente troca uma ideia. De repente é até um pouquinho melhor, dá para mandar mais áudio. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Mas aí eu vou tentar sanar a dúvida dessa pessoa aqui. Eu vou tentar construir um esboço com vocês. Vou mostrar como você poderia construir um esboço do zero aqui de um personagem e para vocês tentarem ter uma ideia de como que é e estar um pouquinho na prática também. Eu mostrei naquele vídeo anterior um pouquinho, né? Com alguns exemplos como você poderia construir usando o... como é que chama? Forma contínua, né? Desenho contínuo. Só que aí eu vou tentar fazer agora com as formas geométricas para vocês verem, beleza? Só que eu vou usar um macetezinho aqui para ficar legal. Nesse caso, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu tenho que deixar bem didático mesmo para vocês conseguirem pegar a mãe. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, galera. Para vocês verem, eu vou tentar deixar o mais fácil possível aqui. Pega uma régua. Se você não tiver, pode até ser um lápis também. Vai servir. Mesmo se ele for redondo, também vai servir. Você só precisa apertar ele aqui. Só que se tiver, eu uso a régua. E faz um quadrado aí. Para ficar até mais fácil ainda, se você tiver dificuldade, para fazer um quadrado retinho, você pode começar aqui da ponta da folha. Está vendo aqui de cima? Vou começar daqui. Pega e faz isso aqui. Manda aí. Eu vou colocar aqui para vocês ficarem mais fáceis vocês fazendo aí. Coloca aí 15 centímetros. Até 15 aqui. Mais 15 para cá. Depois mais 15 para cima. Beleza? Bom, a gente delimitou uma área agora. O desenho geométrico já dá para vocês conseguirem iniciar daqui. Agora é o seguinte. O personagem que eu vou fazer, eu não lembro o nome. Mas é o seguinte. Vai ser dessa revista aqui. Vai ser esse personagem aqui desse felino aqui. Desse guerreiro que parece um gato. Aliás, para quem não viu, eu já assisti. Esse desenho aqui, o chaotic, é muito bom. Eu já ouvi gente falando que parece o Yu-Gi-Oh! E tem uma outra semelhança assim. Mas eu acho que nem assim. A única semelhança na verdade é que ele é desenho com carta. Fala sobre cartas e tal. Mas de resto não tem mais nada de igual. Que é muito legal. Mas enfim, eu vou fazer esse personagem aqui, beleza? Esse aqui. Agora vamos lá. Para você, se fosse o caso de eu esboçar ele aqui usando forma geométrica. Eu faria dessa forma, ó. Deixa eu deixar aqui. Aqui. Acho que dá para vocês verem. Show. Dá. Ó. Essa primeira parte aqui, ó. Onde está a mão do personagem, ó. Essa pata aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Onde está essa pata dele aqui, ó. Está vendo? Vocês poderiam fazer dessa forma aqui, ó. Faz um outro quadradinho aqui, ó. Para simbolizar a mão. Eu estou fazendo aqui na mão. Só que vocês podem, se você quiser, fazer na régua também. Tranquilo. Beleza? Fiz um quadrado aqui. Show? Show. Esse desenho eu escolhi porque você já treina um tiquinho assim de perspectiva. Porque se você reparar, ele está com a mão mais na frente, tá? A mão está maior. E vai vindo para o fundo e dando uma diminuída. Entendeu? Tipo aqueles desenhos de wallpaper, assim, do One Punch Man. Tá dando um socão assim e tá ficando atrás. Deu a mão grande na frente. Agora para trás, né? Essa parte aqui agora, ó. Aqui, do braço de cá, tá? Poderia fazer o seguinte. Pega e faz aqui, ó. Faz um riscão, um cilindro aqui, ó. Ó. Beleza? A gente já fez aqui esse perrengue no retângulo aqui. Bom, galera, pera aí que eu acabei esquecendo de falar uma coisa importante. Por que que eu estou começando a fazer desse jeito aqui, tá? Eu estudei, eu dei uma estudadinha, assim. É que eu já bati o olho e eu acabei fazendo assim, sem explicar. Mas eu analisei um pouquinho o desenho para saber quais figuras biométricas eu poderia estar usando para poder esboçar ele. Então aqui, ó. Tá dando para ver. Aí. Ó. Essa mão, essa parte da mão aqui, eu quis fazer um quadradinho. Por quê? Dá para fazer uma outra figura aqui. Eu poderia fazer um retângulo em 3D. Seria algo assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Fazer o retângulo normal que vocês estão acostumados. Só que fazer isso aqui, ó. Sabe quando parece que está uma caixinha assim, ó? Fazer isso aqui, ó. Porque aí seria um pouquinho mais interessante na hora de você pegar e representar como se fosse aqui a unha, ó. Fazer a unha aqui. Depois a parte dos dedos para cá, ó. Entendeu? Como se fosse fazer isso aqui, ó. Uma outra unha aqui. E eu só estou rabiscando, tá, galera? Só um esboço assim. Isso aqui depois a gente arrumaria. Essa imagem também aqui, ó. A referência não foi muito legal. Então, aqui na caixa, você consegue visualizar um pouquinho também para conseguir encaixar aqui, entendeu? Então, como eu falei, eu quero deixar esse meio que tutorial que eu estou fazendo aqui um pouco mais simples possível. Então, eu não estou usando figuras 3D. Estou usando as 2D mesmo, normal. Beleza? Mas, enfim, voltando aqui. Eu dei uma olhada nele e estudei quais possíveis figuras geométricas eu poderia usar para poder fazer o esboço. Então, nesse caso aqui, ó. Eu delimitei um espaço só para a mão com um quadrado. E agora, para os detalhes do braço, eu fiz um aqui, ó. Que seria esse retangulinho indo para cá. Só que, repara. Lógico. Está vendo que o braço tem uma curvinha aqui, ó. Ó. Tem esse movimento aqui, ó. Aqui está reto, né? Só que eu já sei que o braço dele, quando eu for desenhar, vai ser aqui. Então, eu posso vir dando uma arrumadinha. Entendeu? Depois, o rosto do personagem. Eu vou fazer um pequeno círculo aqui. O outro braço. Eu ia pegar e fazer mais um... Eu ia fazer uma caixa aqui, antes, né? Um outro retângulo aqui. Só que aí, nesse caso, eu ia fazer ele em 3D. Aí, não tem como fugir muito disso. Porque ele está vindo para trás, né? Eu ia fazer ele meio em 3D aqui. E depois, eu ia fazer uma bolinha para ser o ombro. Depois, um retângulo aqui. Passei esse pedacinho aqui. Mais uma bolinha para ser esse gominho aqui do cotovelo. Depois, mais uma caixinha para cá. Mais um retângulo para ser essa parte do braço. Depois, mais um outro quadrado para fazer essa parte da mão. E na parte da base, a mesma coisa. Eu vou fazer mais um retângulo para baixo. Para servir de coxa. Uma bolinha nele. E assim por diante. Então, assim. Quando eu vou pegar e usar a forma geométrica. Eu dou uma boa olhada no desenho. E começo a imaginar quais formas eu posso usar aqui. E como elas se comportariam no papel. Mas como assim se comportar no papel. Como que elas ficariam aqui no ar que eu estivesse fazendo. Se eu ver que vai ficar muito durão o desenho assim. Eu não vou conseguir enxergar muito bem esse desenho aqui. Com a forma geométrica em 2D. Muito retão. Aí eu posso tentar fazer em 3D. Ou, como eu falei. Que seria essa parte aqui. Dando profundidade nos... 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 Na... Caramba. Nas formas geométricas. Só que também retão assim. Dá no mesmo jeito, tá? Não sei se eu estou meio que complicando aqui agora. Falando até de figura 3D, pô. Antes eu não tinha nem comentado isso no vídeo anterior. Mas então, se for. Se eu estiver complicando. Esquece tudo que eu falei até agora. Que envolvia figuras 3D. E se concentra só em fazer formas geométricas. Beleza? Mas vamos lá. Continuando aqui, tá? Bom. Agora, como eu disse. Eu vou dar uma... Pegar aqui. Nesse caso, quer ver? Eu vou deixar até um pouquinho melhor de visualizar. Vou fazer mais um... Fazer uma bolinha aqui, ó. Ah, tá, galera. Um macete aqui, ó. Pra você que tem dificuldade em fazer o círculo. Igual. Eu poderia fazer aqui, ó. Na folha. Quando você estiver fazendo isso aqui. Eu já expliquei sobre a questão lá. De você segurar o lápis direito. Na hora de você melhorar o traço. Aqui, ó. Eu tô segurando firme aqui na ponta. Que eu quero um pouquinho de precisão. E eu tô com a mão parada. E eu tô mexendo aqui, ó. Tô mexendo o meu braço inteiro, ó. Pra fazer o círculo. Tá? E como eu disse. Não precisa sair perfeitão, não. Pode ficar meio zoadinho assim, ó. Meio irregular. Só que se você tiver muita dificuldade. Você pode simplesmente fazer o seguinte. Pega uma tampinha. Ó. Tem uma tampinha. Pega uma tampinha. E já era. Usa ela pra poder fazer o círculo. Se você tiver dificuldade, ó. Eu vou pegar aqui. Só riscar aqui. Já era. Beleza? Fiz um círculo. Só que, como eu falei. Não tem necessidade. Pra você ficar perfeitinho. Isso aqui eu tô fazendo só pra vocês terem uma ideia de como é que funcionaria. Aí, beleza. Esse círculo que eu fiz aqui. Seria... Eu vou tentar... Seria, no caso, esse cotovelo aqui, ó. Só que ficou um pouquinho pra trás. Eu tenho que trazer ele mais pra frente. O que eu vou fazer? Nesse caso, ou eu apago. Ou eu simplesmente pego e passo mais pra cá. Uma coisa legal na hora do esboço é que, como eu falei, não precisa ser perfeito. Então, você não precisa estar necessitando já apagar aqui toda hora. Deixa aqui. Não vai me incomodar. Faço outro círculo mais pra cá. Até porque isso aqui, daqui a pouquinho, você vai ver que some. Até que a gente tá fazendo esboço. Agora, eu vou fazer essa parte de cá. Mais um retangulinho. Beleza? Mais um círculo aqui. Show. Agora eu vou fazer tipo uma caixinha 3D aqui, igual eu falei pra vocês, tá? Deixa aqui. Tenho esquecido já. Que seria, no caso aqui, o peito do personagem. Esquece cabeça, seria esse peito aqui, ó. A parte de cima dele aqui. Aliás, não vou nem fazer 3D. Vou fazer assim mesmo. Deixa eu dar melhor até pra vocês verem. Beleza? Show de bola. Fiz um quadrado aqui, que no caso seria essa parte do peito do personagem. Agora eu vou fazer o rosto dele aqui. No caso, é um círculo. Repara aqui, ó. Presta atenção. Aqui, no caso, eu fiz um quadrado, né? Aqui eu fiz um quadrado pra servir essa parte aqui do peito dele, ó. E agora eu vou fazer um círculo aqui, a cabeça. Só que, ó, tem um gominho aqui do fora. Então, o círculo não vai ficar aqui na pontinha, vai ficar um pouquinho mais no meio. Beleza? Pronto. Fiz o círculo que seria a cabeça. Agora eu vou fazer esse outro braço aqui, ó. Esse outro braço pra cá. Vou fazer um círculo aqui. Esses círculos, a gente faz pelo seguinte. É pra servir, pra gente entender o que que é a... Como é que fala? Pra servir como que seria a conexão do braço. Então, por exemplo. O ombro seria um círculo aqui, pra eu entender que começa aqui, com a bolinha, que é o ombro. Depois vem o braço, que é essa parte retangular aqui. Depois vem mais uma bolinha, pra poder dividir e eu saber que aqui é o resto do antebraço, né? Depois vem... No caso, eu poderia fazer mais uma bolinha pra depois fazer a mão, só que no caso aqui eu só fiz um quadrado. Ou seja, a gente usa essas bolinhas aqui, antes do... Em vez de pegar e fazer o quadrado e tal, tudo de uma vez aqui, o retângulo, pra gente dividir e picar, no caso o braço aqui, né? Picar as partes do corpo do desenho pra deixar ainda mais fácil da gente fazer o esboço e entender também como que funcionaria cada parte. Isso aqui é pra simplificar um pouco mais. Tá certo? Agora vamos fazer mais um círculo aqui, como eu falei, que é o ombro do lado de cá. Fiz mais um. Agora, mais um retangulinho. Como eu disse pra vocês aqui, esse é só um esboço, tá? Mas eu vou tentar deixar bem simples pra ficar mais assim. Tentar deixar mais próximo de como ficaria essa figura aqui. Como assim, Gui? Não tô entendendo. O que você quer dizer com isso? É que se você reparar, como eu disse, essa figura, ela tá meio que em proporção aqui. Tá aqui meio que em perspectiva. Ou seja, tá grande na frente e vai afinando pro fundo, ó. Como se a gente tivesse vindo pra frente. E tá mesmo aqui, né? Então as partes da frente aqui do desenho vão ficar maiores, enquanto que esse demais vai ficar menores. Então, essa parte do braço aqui já ficou um pouquinho diferente desse de tamanho. Esse aqui tá maior e esse aqui tá um pouquinho menor. Então aqui eu não posso fazer um retângulo muito grande, entendeu? Não dá muita diferença aqui, ó. Então vou fazer mais um pra cá. Meio pequeno. Então vou fazer meio pequeno. Pra ficar meio quadrado aqui, ó. Mais um círculo aqui pra servir o cotovelo dele. Depois mais um quadrado aqui, ó. Eu não vou fazer um retângulo já pra servir essa parte, por quê? Aqui eu já consigo fazer... Como é só uma lasquinha depois, aí eu vou fazer um quadrado já pra entender como é que vai ficar. Aliás, se não, eu vou fazer aqui certinho pra vocês... Então é ainda mais fácil vocês entenderem. Só que eu vou fazer bem pequenininho, ó. Fazer pra cá, ó. Meio já cortando aqui. Como se fosse um cubo. Aqui, ó. Fiz um cubo. Por quê? Aí eu sei que aqui nessa parte da frente eu vou fazer a mão. E aqui no fundo seria esse restinho de braço aqui, ó. Beleza? Bom, tô dando pra ver, galera. Espero que sim. Agora vamos pra outra parte aqui. A parte do fundo dele. Peraí, galera. Rapidinho. Deixa eu só ver se... Galera, eu vou dar um zoom aqui um pouquinho mais. E eu vou dar uma escurecida aqui, tá? Rapidinho. Porque eu dei uma olhada aí. Parece que não tá aparecendo no vídeo. No esboço, do jeito que eu tô fazendo aqui, no esboço real mesmo. O certo é como eu fiz aqui. Mais clarinho. Pra ficar fácil de apagar. Mas eu vou deixar escuro, senão vocês não vão enxergar. Beleza. Agora deu uma escurecidinha, ó. Agora vocês estão vendo melhor. Show. Continuando, vamos pra parte de baixo agora do desenho. Aqui, ó. No caso, se ele estivesse de frente, eu faria tipo um círculo, que seria a cintura. Depois eu pegaria e fazia um retangulinho embaixo dele, que seria um pouquinho mais assim da cintura também. Depois eu faria as pernas aqui, que são dois retângulos. Só que aqui, como não tá dando pra ver a cintura direito, eu vou só pegar e fazer os retângulos aqui, que seriam as pernas. Tá joia? Beleza, vamos lá. Aqui, ó. Seguindo, ó. Tá, Gui, um detalhe. Deixa eu explicar aqui. Gui, como que eu vou saber se tá ficando certinho aqui alinhado? Como eu falei, nas formas geométricas fica mais fácil de você se posicionar. Ó, repara aqui. A parte da coxa aqui, ó. Deixa eu deixar mais perto. Aqui. Repara que a parte da coxa aqui, ó. A parte da coxa, ó. A parte aqui da pontinha. Ela tá vindo até aqui, ó. Onde tá a pontinha do peito. Tá reto aqui, ó. Quando você estiver desenhando, eu vou trazer um outro vídeo, um pouquinho mais preciso. Aí eu vou explicar melhor isso. Mas usa o próprio desenho pra se posicionar nele. Como assim, Gui? Tem partes dos desenhos aqui que você consegue olhar. Você vai ver que tá meio medidinho, sabe? Por exemplo, a coxa aqui tá alinhada com isso aqui. Então se eu quero que meu desenho saia reto, é só fazer a mesma coisa, ó. Aqui, mesma coisa. Aqui, ó. Onde tá a perna dele. Tá vindo até aqui. Nesse pedaço da cabeça, ó. Tá vendo? Vai usando o desenho pra se posicionar nele. Então aqui, no primeiro retângulo que eu for fazer. Eu posso puxar aqui, ó. Vem aqui, ó. Clarinho. Eu sei que a perna dele aqui não vai poder vir mais pra cá. Mais do que isso aqui, ó. Tem que chegar só até aqui. Se vir mais pra cá, talvez fique errado. Talvez não fique muito legal, quer dizer. Aí eu vou fazer... E a parte de trás, como eu falei, ó. Vai até aqui. Eu faço aqui, ó. Aqui, mais um. Então eu vou fazer um retângulo aqui. Aí eu vou fazer um círculo aqui. Seria o joelho. Eu tô fazendo forte aqui pra vocês enxergar, tá, pessoal? Mais um pra trás aqui, ó. Repara que a perna dele vem pra trás, ó. Vem pra trás, ó. Um retângulo aqui. Um outro círculo aqui. Mais um pra cá. E outro aqui. Vou fazer um tapês aqui. Agora a parte de cá, galera. Ó. Mesmo esquema. Eu vou dar uma olhada na figura pra saber como que eu posso me posicionar. Ah, o máximo do lado de cada coxa, ó. Vem até aqui, ó. Onde tá esse pedacinho das costas aqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou delimitar aqui. É aqui, ó. O máximo é aqui que vai vir. Não pode passar disso pra cá, não. Tem que ficar até aqui. E eu vou olhando aqui, ó. Agora a parte de cada coxa. Essa parte de cá aqui, ó. Aqui, ó. Seria um rosto do personagem. Um momento aqui. Um momento aqui, ó. Então, fiz aqui. Mais um. E... Fechou. Pronto, galera. Terminei de fazer o esboço desse personagem aqui em forma geométrica. Aí você vai olhar e falar. Poxa vida, não tá nem um tiquinho parecido. Mas como eu falei, é um esboço. É só um rascunho. É pra depois a gente usar isso aqui. É como base pra poder fazer o desenho principal. Ou seja, pra depois colocar uns detalhes. Beleza? Agora eu vou... Bom, eu vou tentar não deixar o vídeo tão grande aqui. Já que eu não tô ensinando a vocês a desenhar ele. Mas sim fazer o esboço. Eu vou dar mais um grau aqui, né. Começar a fazer os detalhes pra vocês verem. Que sim. Isso aqui eu consigo usar como base pra poder desenhar esse personagem. Beleza? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui agora. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Vou dar uma acelerada aqui. Vou fazer os detalhes pra vocês verem. Beleza? 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 Pronto galera, terminei aqui Ó, eu precisei fazer uma coisa errada aqui Mas é que senão vocês não iam enxergar Eu forcei bem o lápis Então ficou bem assim, bem sujo esse esboço Então na hora que eu for se apagar vai dar um bom trabalho E de repente eu vou perder um bocado aqui dele Mas ó, veja bem ó Ficou desse jeito o desenho Beleza? Repara aqui Eu fiz isso assim, sujo, sem apagar também Não só pra vocês enxergar Mas também pra poder mostrar aqui O esboço que eu tinha feito, né? As formas geométricas Eu usei todas elas como referência na hora de posicionar as partes do corpo do personagem Então olha aqui ó Eu tinha falafalado lá no início Aqui o quadrado que seria a mão Saiu um pouquinho fora essa unha aqui Mas é que eu precisava dar um efeito aqui Quer ver? A unha tava meio pra cá assim ó Aí eu acabei Dá o efeito aqui também Eu acabei deixando ela um pouquinho passar Só que eu podia ter dado um jeitinho de fazer caber E ficar bem até melhor Só que como eu falei É um esboço Então aqui o negócio é só uma base Se precisou sair um pouco não tem problema nenhum Bom, fiz aqui Coloquei a unha aqui pra trás e tal Fiz a mão caber aqui Tem um bracelete Deixa eu deixar do lado aqui Deixa eu tirar um pouco do zoom também Aí agora vai ficar melhor de ver Tudo junto Beleza Aí eu vim trazendo ó O bracelete dele aqui Como fazer Aquele retângulo que eu tinha feito aqui ó Eu fiz o restinho do braço Aqui tinha uma bolinha que era pra fazer o cotovelo Como eu falei Tá muito assim Carregado esse esboço Tá muito sujo ele Sujo eu falo assim ó É que Como eu forcei muito Não dá pra você enxergar com precisão aqui O desenho Entendeu Por isso que a gente fala que tá muito sujo aqui Tá muito rabisco E muito forte o risco Aí fica ruim de você enxergar Entendeu No caso eu terei que apagar um pouquinho Seja com limpa tips Que é uma borracha Um pouquinho Parece uma bolinha assim Aí você vai esfregando aqui Ou com uma borracha normal também Mas enfim Aí eu fiz aqui ó Onde seria o cotovelo Tá esse círculo Eu fiz um pouquinho aqui a dobra Olha aqui ó Tem uma dobrinha Só que não tá legal pra vocês enxergar É muito bem Porque como eu falei Tá muito carregado o esboço Depois tem uma outra bolinha aqui no canto Que eu fiz um bracelete Tentei fazer Tá Se eu não tivesse forçado tanto aqui Não ia dar pra ver Mas não ficou muito legal Onde seria o ombro dele aqui Eu fiz aqui A cabeça dele ficou bem esquisitona Só que igual eu falei Não tá legal pra poder desenhar aqui Mas eu fiz só esboço Então não dá pra vocês entenderem Fiz aqui um pouquinho Do que seria o rosto do personagem aqui A parte aqui do ombro dele aqui ó Saindo aqui E vindo pra cá Passei outra mão Aqui tinha uma bolinha Eu fiz um que seria um pouquinho do ombro Depois eu fiz um pouquinho aqui né Do braço aqui Onde eu tinha feito Um retângulo Mesma coisa aqui seguindo A caixa que eu tinha feito aqui né O quadrado Pra poder fazer a mão Tá aqui Agora pra baixo aqui ó A perna Onde eu tinha mostrado pra vocês ó Um retângulo aqui Eu usei e fiz a coxa dele Igual eu fiz aqui Pra trás eu tinha feito uma caixinha E um círculo aqui O círculo Fiz o joelho Depois eu usei O retângulo que eu fiz pra trás Pra fazer o restante da perna E aqui também E aqui também Beleza Bom Isso aqui então Espero que tenha ajudado vocês Eu vou tentar arrumar isso aqui depois Tem que pagar um bocado Pra depois poder consertar Mas Espero que tenha conseguido ajudar vocês Isso aqui então Seria a construção de esboço Usando a forma lá Do método Nas formas geométricas Fazendo o esboço Só com forma geométrica Pra depois fazer o desenho Um detalhe legal aqui ó Lembra que eu falei pra vocês Que usando o esboço De formas geométricas Você conseguia pegar E fazer o seu desenho Cabendo a folha Olha só que legal Como eu disse A gente começou já A usar a forma do esboço geométrico Quando a gente delimitou O espaço que a gente ia fazer o desenho Com esse quadrado aqui ó Então olha só Corbe certinho dentro desse quadrado Só não ficou muito legal Como eu falei Se eu tivesse caprichado Um pouquinho melhor aqui Em fazer os detalhes e tal Dava ainda mais impressão aqui Do desenho ficar com proporção Maior aqui na frente Um pouquinho mais embaixo Ficar mais bonito Mais legal Só que ainda é um esboço Dá pra dar uma boa melhorada aqui ainda Dá pra arrumar Beleza? Vai ficar um pouco difícil Porque tá bem escuro aqui O risco vai dar pra arrumar Beleza? Então assim Isso é legal Ajudou Como eu falei pra vocês Ajudou ó Cobre o desenho Ajudou a fazer o desenho caber E é um personagem de corpo inteiro Repara Um personagem de corpo inteiro Não é só a cabeça Só o braço Mostrei pra vocês aqui Usando as formas geométricas Fazer um personagem de corpo inteiro Em proporção Proporção não Perspectiva Maior aqui e tal Com efeito de maior e menor assim Beleza? Bom Espero ter conseguido ajudar vocês Novamente E deixe nos comentários Se você quiser que eu trago Usando outro Outro como que faz o esboço Usando os outros dois métodos Que eu falei Também sem problema Tá jóia? É isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar aquele curtir E de deixar um comentário Acompanhar a gente aí De repente se você tem dúvida Em alguma outra coisa Como eu falei Deixa nos comentários aqui Ou me chama no direct Lá no meu insta Que a gente troca uma ideia Beleza? Fui Galera Agora um recadinho rapidão Aqui pra vocês Beleza? Bom Eu queria te perguntar Será que você não gostaria De pegar uma folha Um lápis E desenhar o seu personagem favorito De anime em poucos minutos? Será que você não gostaria De conquistar aquela habilidade De desenhar em poucas semanas? E outra Independente se Você não nasceu Com o famoso dom de desenhar? Se a sua resposta for sim Clica agora no link Que tá aqui embaixo Na descrição desse vídeo Que você vai conhecer Um método Praticamente infalível Caso você siga passo a passo dele Que vai te ajudar A conseguir desenhar O seu personagem favorito de anime Que vai te ajudar